Que beijinho doce Cê tem um microfone aqui, só é artista, bom Ele fazia o tempo bonitinho, ó Que ela tem E é pois quem beija em ele Nunca mais sabe em ninguém Que beijinho doce Vai ela quem trouxe de louco e saiu Um abraço apertado Um abraço apertado E um tomado Se há amor sem fim Coração que manda Coração que manda Quando a gente ama Se estou junto Nem eu senti Coração que clama Que beijinho doce Que beijinho doce Foi ela quem trouxe de hoje Que beijinho doce Coração que manda E um abraço apertado E um sustento Doce O sustento Doce Amém.